Foi aprovada no Senado Federal a medida provisória que estabelece novas regras para aposentadoria. A proposta do Executivo é uma alternativa ao fator previdenciário. Agora ela vai à sanção presidencial. Com a aprovação, o cálculo da aposentadoria será feito pela regra 8595, somando o tempo de idade e de contribuição. A MP também alterou a concessão de pensão por morte e empréstimo consignado. Também a concessão do seguro-desemprego durante o período de defeso, o regime de previdência complementar de servidores públicos federais e o pagamento de empréstimos realizados por entidades de previdência complementar. Também foi aprovada uma emenda que inclui na regra progressiva o dispositivo de desaposentação. A medida permite o recálculo do benefício de aposentados que continuaram a trabalhar e a contribuir para o INSS.